O que é o Jardim? O que é o Jardim? Pô, de novo pirata? Pé no treno! Pé no treno! Vai, pirata, porra! Vai, pirata! Vai, pirata! Vai, pirata! Vai, pirata! A gente tinha vontade, né pirata? Aqui era essa casa, né? Aí, vamos ver! Primeira vez que vai jogar aqui? Sim, primeira vez! Vamos ver agora o treino dos meus companheiros. É, sobre palavras, né? A vida é nossa casa. Aqui é mais do que especial pra todos nós. Espero que a gente possa fazer um belo jogo no domingo. É maravilhoso estar voltando pra Vila. É sempre bom estar jogando aqui. Espero que os primeiros jogos sejam completados. É a nossa casa, dentro da nossa torcida, o campo a gente tá acostumado, os jogadores ficam contentes, então é tudo de bom. Coisa boa, o campo tá bom. Domingão, bicho, pega! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!